Meus amigos, né, é... Penil, dá um oi! Penil, dá um oi! E Scooby-Ownik, dá um oi! Então, agora fica com o vídeo, gente! Peraí! Porque eu estou gravando o vídeo! Mantenha a área e as bombas protegidas! Caramba, velho! Tô nem... não, esse negócio tá desconectado! Deixa eu pegar, cadê? Isso! Peguei um drone na mosca! Campeira ativada! Revolta o novo carregador! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?